Ainda na sexta-feira, véspera de Ano Novo, por volta das 15 horas, uma batida forte entre dois veículos foi registrado na área central de Pato Branco, entre as ruas Tamoio e Itabira. No Onix haviam duas pessoas e no Crossfox apenas a condutora. Além do SAMU, o Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. Com o impacto da batida, a condutora do Crossfox perdeu o controle da direção do veículo, que foi parar somente na garagem deste prédio. Uma colisão, sendo que possivelmente um deles tenha atravessado o sinal, e essa colisão ali frontal e também lateral do carro acabou levando ele a entrar dentro de uma garagem do prédio. A vítima de um dos veículos não se feriu, ferimentos apenas arranhões leves no braço, e a outra vítima ficou presa dentro do veículo devido à colisão. Com a ajuda também, apoio do SAMU, foi feita a retirada da vítima, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e já está sendo transportada para o hospital. Comenta-se que, por sorte, o veículo entrou na garagem. O que se bate de repente de frente contra a parede, talvez seria maior ainda o problema? Com certeza. Se tivesse batido ou na parede, ou até mesmo em uma das colunas dentro do estacionamento do prédio, teria sido um pouco mais grave. Mas, de fato, foi somente, entrou na garagem e não acabou colidindo com nada. Logo que aconteceu o acidente, muitas pessoas pararam no local. Logo que aconteceu o acidente, muitas pessoas pararam no local. Logo que aconteceu o acidente, muitas pessoas pararam no local. Obrigado.